E aí, princesas! Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre protetor solar. Vocês me pediram que eu fizesse vídeos sobre produtos que eu uso no dia a dia, então eu fui juntando, nos últimos dois anos, mais ou menos, uma série de potinhos de produtos que eu usei e hoje eu vou falar pra vocês sobre cada um deles. Bom, eu decidi fazer esse vídeo sobre protetor solar porque é um dos produtos que eu mais uso no dia a dia. Praticamente todos os dias eu saio de casa com protetor, é muito difícil eu sair sem. O máximo que eu vou fazer é usar uma base ou um BB Cream que tem um pouco de proteção solar. No inverno eu costumo usar no rosto, no pescoço e eu passo um pouco nas mãos também. E no verão eu passo inclusive nos braços e nas pernas. Então vocês devem imaginar o quanto eu gasto de protetor, por isso que eu tô cheio de potes aqui, sem contar que teve alguns potes que numa viagem eles se extraviaram, então eu perdi vários potes vazios que eu tinha guardado. Inicialmente eu comprava protetor solar específico pro rosto, mas como eu uso muito, se tornou muito caro esse costume. Então eu passei a comprar protetor solar esses que são pro corpo inteiro e aplicar eles no rosto também. E eu vou iniciar falando sobre os protetores faciais, que são específicos pro rosto. Eu costumo passar eles só no rosto, eu não uso no corpo, nem no pescoço eu utilizo eles, porque como eles vêm menos produto, gasta mais rápido. E os dois primeiros que eu queria mostrar são da Neutrodina, que eu tenho aqui esse da Ultralight, que um é pra pele mista e oleosa, e outro é pra pele normal, a seca. Os dois então são hidratantes faciais, que protegem a pele e previnem linhas de expressão. Os dois tem filtro 30 e são dermatologicamente testados. Eu gosto bastante dos protetores da Neutrodina, porque eles são leves, então eles não deixam o rosto muito pesado, tu não te sente engordurado, e se eu passo maquiagem por cima, ele fica com um acabamento leve. Os próximos que eu tenho aqui são da Profuse, que eu já usei dois. Um é o filtro 30 e outro é o filtro 50. O filtro 30 é o Hydra Deep, ele é uma loção hidratante, que ele controla a oleosidade, tem proteção UVA e UVB, é uma proteção muito alta, filtro 30, e ele promete então hidratar e proteger a pele, e absorver e controlar o excesso de oleosidade na pele. O outro é o En Soleil, que é uma emulsão bloqueadora, que é um filtro UVA e UVB, tem uma proteção muito alta, filtro 50, em UVA, e ele auxilia na uniformização da tonalidade da pele. É sem perfume e resistente à água. Esses protetores da Profuse foi indicação de um amigo, e eu me sinto super bem protegido quando eu passo eles. Acho que os dois têm um acabamento muito semelhante na pele, que é como se tu passasse uma cola no rosto, mas é uma cola que se adapta bem, não fica esbranquiçado o rosto, basta espalhar bem. O filtro 50, ele é um pouco mais pesado, né, e dá uma sensação de que protege mais, normalmente é o que eu uso para entrar no mar e surfar quando eu vou ficar muito tempo exposto ao sol. E esse Hidra Deep deixa a pele um pouco mais seca, porque a proposta é de controlar a oleosidade. Eu com certeza compraria os dois produtos de novo, achei eles ótimos, mas em relação a custo-benefício, eu ainda tenho outro preferido. E o meu preferido, então, se eu fosse comprar um específico para o rosto, é esse da Solar Expertise, da L'Oreal, que ele é um protetor solar anti-rugas, que ele tem ação anti-rugas com ativo hilaruônico, é uma textura creme, tem proteção UVA e UVB, 30, previne o envelhecimento solar, rugas e manchas solares, e tem rápida absorção e oil free. Ele é o meu preferido porque, além do protetor solar, então ele vai ter esse ativo do ácido hilaruônico, que ele é quase como uma renovação celular para deixar a pele mais clara e mais firme. E eu sempre dou preferência para esses produtos multifuncionais. E uma das coisas que eu adoro nesses protetores solar da L'Oreal, principalmente esse do rosto, é que eles têm um acabamento quase como de base. Dá a sensação de que ele deixa a pele um pouco mais clara, tapa um pouco as manchas, o que é ruim para a barba, é porque quando tu passa na barba, a barba fica meio esbranquiçada, então eu sempre tento ter um pouco de cuidado. Mas o cheirinho dele é ótimo, e eu me sinto super protegido, já fui surfar com ele várias vezes, e a pele não queima nada, nada, acho ótimo. E dos protetores para o corpo, eu vou começar falando desses da Nivea. Nivea é um produto que eu ganho de Natal o tempo todo, que eu já disse que eu não quero mais. Eu não sei se vocês já viram, teve uma pesquisa que foi feita pela Proteste, que eles testaram protetores solares, resistência à água, tempo de duração à exposição solar, o quanto ele era hidratante, se ele tinha proteção UVA e UVB, e outros fatores que eu vou deixar para vocês aí, o gráfico e o link também. E como dá para ver nessa pesquisa, a Nivea é uma das que mais teve pontos negativos. E foi engraçado, porque eu só fui buscar essa pesquisa, porque eu passava, passava o protetor da Nivea nas pernas e nos braços, principalmente, e eu não entendia porque a minha pele ficava com marca nas meias, assim, das pernas, né, bronzeada, e no braço do relógio. E daí eu fui pesquisar na internet, mas que estranho, eu passo protetor solar todo dia, e eu estou com uma arca de sol, e aí que eu encontrei essa pesquisa. Com certeza eu diria que de todos os protetores solar de corpo, o da Nivea é o mais hidratante, então eu tenho a sensação que eu estou passando um hidratante. Ele tem um cheiro que é muito clássico, que as pessoas me perguntam se está usando protetor solar quando eu estou usando esse da Nivea, mas como eu compro para ter proteção solar e não para me hidratar, ele é um produto que com certeza eu não compraria, como eu falei, eu só uso porque eu ganho, então não acho que vale a pena. Tenho também os protetores da Sandal, que eu já usei vários, nossa, Sandal eu já usei muito, teve uma época que eu gostava muito, então ele é um protetor solar hidratante, que já começa por aí que eu acho que não, Sandal eu acho que ele é muito seco, ele é tipo um acabamento meio cola também, que tu passa e fica com aquela pele meio esbranquiçada. O que eu não gostava do Sandal é porque em cima das tatuagens ele desbota um pouco a tatuagem porque fica meio esbranquiçada a tatuagem, mas eu usava ele no rosto, no pescoço, gostava de usar ele no rosto porque ele tem um acabamento seco, acho que é um produto que vale a pena. Não compraria de novo porque não é o meu preferido, mas acho que ele é muito bom. Tem esse da Neutrodina, que como vocês podem ver, eu abro os potes para usar ele por completo, aproveitar até a última gota, que já usei vários da Neutrodina também, 30, 15, e normalmente eu compro 50, e ele então protege, tem Helioplex, que é UVA e UVB, pele protegida, hidratada e sequinha, eu acho que ele realmente é um protetor que não é oleoso, ele deixa a pele com acabamento seco. Mas o que eu acho muito ruim desse é que ele é tipo uma cola quando tu passa no corpo, difícil de espalhar, então para passar no braço, tu tem que ficar esfregando o protetor nas pernas, também quando eu tinha pelos na perna, ficava o protetor grudado, muito difícil de passar, então acho que não vale a pena, porque ele não é prático no dia a dia, tua cor de manhã passa protetor solar todos os dias, tu precisa de um protetor que te ajude na praticidade, né, e eu acho que esse aqui não é um dos que faz isso. O lado bom é que dá para usar no rosto, ele tem acabamento seco, não me dava espinhas, mas eu usava bastante no rosto também. E por fim, o meu xodó, e é o protetor solar que eu estou usando no dia a dia, atualmente, que são os da L'Oreal, como vocês podem ver, desde que eu descobri eles, eu só uso eles. Então eu tenho aqui dois que são filtro 60, e um que é filtro 30, os dois então previnem o envelhecimento solar, como todo protetor, né, são livres de óleo, o 30 tem alta proteção, e o 60 tem muita alta proteção. Atualmente, então, eu estou usando esse protetor, que ele é 60, muita alta proteção, e eu uso ele tanto no rosto, quanto no corpo, ele tem um cheirinho muito bom, que eu adoro. O creme dele não é bem branco, ele parece que tem um leve tom rosinha, mas eu adoro o acabamento, que ele fica na pele, a pele fica hidratada, fica com um leve brilho, assim, mas não é um brilho de oleosidade, não me dá espinha, eu adoro. E para mim, em relação ao custo-benefício, como uso todo dia, vale muito a pena comprar um pote para o corpo, e usar para o corpo e para o rosto, porque o dinheiro que eu gasto, sai mais em conta. Aí eu achei aqui, princesas, faltou eu mostrar, esse Fotoprute, que ele é um protetor solar, que eu ganhei de amostra grátis, que ele é da Cosmetic, filtro 100, vocês já viram isso? Então ele é UVA, tem uma nanotecnologia, fluido bloqueador solar, e que eu gostava de usar muito para surfar, porque ele parece uma cola, e esse aqui é uma cola mesmo, fica uma camada grossa no rosto, o rosto fica brilhoso, não é esteticamente muito agradável, mas eu ficava horas no sol usando ele, e achava ótimo. Então eu acho que era isso, princesas, os protetores solares, que eu usei nos últimos dois anos, se eu fosse fazer um ranking, então eu ficaria com esses três, esse aqui da L'Oreal, que é para o corpo, e eu uso para o rosto também, que é o que eu estou usando atualmente, se eu fosse escolher um facial, eu ficaria com esse da L'Oreal também, que tem ácido hilarônico, que eu acho ótimo, um acabamento perfeito, cheirosinho, e o labial, esse da Profuse, que tem então acabamento transparente nos lábios, e eu sinto que o produto fixa, e me protege do sol. E me falem que protetores solares, vocês gostam de usar, como é que é para vocês essa disciplina, de passar protetor solar todo dia, e em breve, eu volto por aqui de novo, beijo na bochechinha de vocês, e fiquem bem.